O braço de ferro instalado entre o Conselho Autárquico da Vila de Mandacaz e os transportadores de semicoletivos de passageiros dura mais de cinco anos e gira em torno da disputa de um espaço que os transportadores conceberam como terminal dos seus autocaros e o município acha que não deveria ser este o local para o efeito. Desta feita, os transportadores clamam pela falta de um local para o carregamento e descarregamento de passageiros. É o seguinte, veio um documento para a nossa associação a ser informado que nós devemos tirar os carros da praça. Agora, como nós não temos por onde ir, a solução é esta. Não há como. É só carregando na rua. Mas veja só carregando na rua. Aqui circulam penhões. Nós estamos aqui a dar volta de um lado para o outro. Não imagina ir atrás do passageiro, assim, onde tem segurança de pessoas, não tem local fixo, não tem onde nós pararmos para carregar o passageiro. Estamos a admirar chegar hoje de manhã, encontramos agentes da polícia, da PT, todo tipo de polícia do distrito. Agora, nós preferimos retirar-se, porque o objetivo da polícia nós não conhecemos. Viremos carregar aqui fora da praça, aqui é na estrada, via pública. Então, foi-se negociando, negociando, mas até então o município não nos deu a resposta. Até que acontece hoje então. Apanhamos algumas chapas indicadas em como aqui já não podia meter nos carros. Assentamos, fizemos negociações com o município e não houve um consenso. Foram nos indicar um sítio ali que a praça poderia passar para ali, mas não houve nenhum consenso. Então, o que nós estamos admirando hoje é a gente receber um documento que diz que até segunda-feira os transportadores não devem estar aqui. Por seu turno, a edil da Vila Autárquica de Mandacaz, Maria Helena Langa, afirma que o local em disputa não reúne condições para ser uma terminal. De há uns tempos para cá, estes transportadores abandonaram a praça, sob o pretexto de querer estar num local vulgo chamado Xingayaline. Quando eles regressam a este local, nós explicamos que este local não tinha um mínimo de condições, fossem elas de segurança ou de higiene, para acomodar tantos transportadores, assim como os passageiros. Mas, infelizmente, os transportadores não conseguem perceber isto. Para se ocupar este espaço, nós preferimos fazer uma auscultação popular. E o consenso popular foi de que este local vulgo chamado Xingayaline só poderia ser ocupado com algo que fosse de bem comum para toda a população. Este é mais um capítulo da novela que se arrasta há mais de cinco anos envolvendo o núcleo da Austro-Gaza em Mandacaz e o Conselho Autárquico da Vila de Mandacaz em Gaza.